Rapaziada, são meia-noite e meia, já tô aqui no bagulho, já entrei nesse quartinho, mano, eu não tô nem com medo de espírito, tá ligado? Tô mais com medo de tiver alguém aqui, mano, eu só entrei aqui, tem um bagulho aqui que eu não sei o que que é, mano. E aqui tem um corredor, tá ligado? Tem um corredor aqui, aí logo ali na frente tem mais um quarto, não sei se aqui é o banheiro, não sei se esse aqui já é outro quarto. Tem um bagulho ali no chão, parece que tava em construção, tá ligado? Aí o cara parou de construir, sei lá, tem uma janela aqui, tem um monte de bagulho ali, parece que alguém fica aqui, sei lá. Cara, que bagulho, não mora muito. Eita porra. Tentar fazer aqui, aqueles negócios que os caras fazem, né? Em vídeo, em vídeo pan. Olha, mano, tem até, tem negócio de... Tem alguém aí, faça algum barulho. O que não vai fazer, cara? Tem alguém aí? Faltou o filme? Descrama. Alô? Acho que não, né? Ficando é doido mesmo. Aqui é a entrada, rapaziada. Entra por aí. E lá é o fim, tá ligado? Mano, vou meter o pé. Já deu, já. Pronto, cara, cumprido o desafio. Consegui entrar aí. Consegui entrar aí. Porra. Deixa essa porra quieta. Vamos, vamos, vamos atingir, amigo. Que já deu, já. Alô, rapaziada. Tamo junto, mancha. Puta que pariu. Cumpri, cumpri. Porra. Pronto. Pronto.